Fala galera, eu sou o Waibugou e no vídeo de hoje mais um episódio especial de Construindo um Avatar Galera, hoje neste episódio nós vamos gastar mais do que 30 mil Robux galera, exatamente Hoje eu vou montar um Avatar que vai custar mais de 30 mil Robux e vai ser o meu Avatar de Halloween, beleza? Eu espero que vocês gostem desse vídeo, eu acho que ele vale muito a pena, então deixa o seu gostei aí, beleza? Ajuda a gente a fazer mais vídeos aqui no canal, é só você deixar esse botãozinho de gostei aí embaixo, clica nele aí, beleza? E quem não for inscrito no canal, já se inscreve Então, hoje galera, hoje nós gastaremos mais de 30 mil Robux nesse Avatar Bom, eu vou começar aqui com os primeiros itens desse Avatar Que vão ser nada mais nada menos que a nossa camiseta e a nossa calça, beleza? Eu já comprei esses itens, eles estão aqui nesse cantinho aqui, então eu já comprei os dois aqui Que é uma calça da Adidas normal preta e a camisa é uma face head shirt mesmo do Halloween normal, beleza? Então, esses dois itens eu já comprei e eu vou começar equipando eles para o meu Avatar aqui, beleza? Então, esse daqui vai ser a nossa primeira camisa aqui do nosso Avatar, beleza? Olha só como que ficou, que bonitinho, mano, já ficou da hora porque, mano, eu gosto desse tom meio avermelhado O meu primeiro Avatar era desse tom meio avermelhado, então eu gosto, eu acho que vai ficar super combinando aí com o nosso Avatar, beleza? O segundo item que nós vamos equipar no nosso Avatar vai ser a nossa calça, galera Deixa eu dar um F5 aqui só para vocês verem como que ela vai combinar Olha só, olha só, já combinou, beleza? A calça da Adidas já combinou aí, mano, já ficou um tom preto e vermelho que eu já gosto mais ou menos desse tom aí Então, eu já vou equipar ela aqui, já vou equipar para a gente ir para o próximo item, mano Que esse item aqui vai ser essencial para o nosso Avatar, beleza? Mano, ele é muito bonitinho, mano, muito bonitinho Eu vou mostrar para vocês qual que vai ser ele Vai ser o Sagu! Sim, galera! Vamos colocar o Sagu aí no nosso Avatar de Halloween Porque o Sagu tem que estar em todos os Avatares, não é mesmo? O Sagu tem que estar presente em todos os Avatares Então, vamos equipar... O Sagu eu já tenho, tá? Então, não vou precisar comprar ele É só eu equipar aqui Olha só como a gente já vai ficar com o Sagu e com a roupinha Como já dá um tom vermelho bonito Porque a camiseta combina com o balãozinho vermelho do Sagu Então, já dá aquela combinadinha ali nos Avatares Já fica uma coisa bem legal, beleza? Olha só como está ficando o nosso Avatar, hein? Já está ficando GG, já está ficando da hora bacana Beleza, vamos para o próximo item aqui do nosso Avatar Que são esses óculos aqui Mano, esses óculos aqui, eles vão fazer total diferença lá na frente Vocês vão entender o porquê, tá? Porque a gente vai comprar aquele item super caro Que vocês pediram para eu comprar de 30 mil Robux Meu Deus, 30 mil Robux Eu ainda não acredito que eu estou fazendo isso Mas beleza, vamos continuar, vamos continuar Vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí Ah, e esse daqui é um item do meu amigo O Caio Alburn, BRB Alburn, eu não sei se fala Alburn, mas eu acho que é Então ele é um developer de itens aí Um GC Creator E os itens, eles são muito legais Então eu vou colocar um item dele aqui no meu Avatar Beleza? Um beijo para você, Caio Bom, vamos lá Esse item aqui, galera Eu não ia colocar ele Mas combinou tanto Mais tanto com outro item que eu vou colocar Que ficou muito da hora, beleza? É o Poisonous Torned Black Rose Winds, beleza? É um, tipo, uma roseira aqui De rosas negras com espinhos, mano Eu achei que ficou muito da hora Então eu vou colocar no meu Avatar aqui Vou dar um F5 só para vocês verem Como já está ficando o nosso Avatar aí Como a gente já está montando Olha como já está ficando Já está ficando muito top, mano Sério, está ficando muito Olha isso, galera Olha isso, como já está ficando GG Top demais esse nosso Avatar, hein, mano Eu quero que vocês deixem notas aí Para o meu Avatar no final desse vídeo, tá? Então assiste ele até o final Para você poder dar nota nele no final aí do vídeo, beleza? Deixa aí nos comentários, tá? Então olha só como está ficando este nosso Avatar Que bonitinho, velho Que bonitinho Está muito bonitinho mesmo, de verdade Bom, vamos lá Vou equipar aqui Já vou comprar São 150 Robux Ai, meu Deus do céu Meus Robux tudo indo embora Mano, merece seu like esse vídeo, hein, mano Olha o tanto de Robux que eu estou gastando Para fazer esse Avatar Bom, já coloquei aqui as rosas negras, beleza? Aqui, ó Added to your Avatar Beleza A gente já está com as rosas negras aí Vamos para o próximo item, então Que agora é o nosso Playful Pumpkin Paws Esse item aqui Mano, ele vai dar um destaque muito da hora No Avatar lá na frente Vocês vão entender o porquê, tá? Dessa Pumpkin aqui Ele vai combinar com um item lá na frente Que vai parecer que eles estão saindo assim Das minhas costas Mano, é uma doideira É uma doideira Eu achei muito da hora esse item Então eu também vou colocar ele no meu Avatar Tá? Vamos dar um F5 aqui Só para a gente ver Como que a gente está montando esse Avatar Como que ele está ficando, né? Como que ele está ficando cheio de De coisa assim De um ar Um clima de Halloween Não é mesmo? Olha só como que ele já está ficando, galera Está ficando pop GG GG Se vocês quiserem sugerir algum item Para eu colocar também no meu Avatar Deixa aí nos comentários, tá? Porque aí eu posso adicionar Numa versão 2.0 do meu Avatar Aqui de Halloween Tá bom? Então vou comprar aqui Comprei Vamos ver Purchase completed Pronto Agora a gente vai colocar ele aqui no Avatar E olha só Já está equipado Vamos para o próximo item então Que agora é esse daqui A Cripple Limbs Beleza? Lembra que eu tinha falado para vocês Que ia dar aquele efeito Que ele estava saindo das minhas costas Então é com esse item aqui Que vai combinar aquela abóbora Como eu estou trabalhando nesse tom Vermelho Preto Vermelho Branco Vermelho Preto Vermelho Branco Mano Olha isso, velho Parece que esses negócios É tipo uns Uns Tentáculo que está saindo aqui Das abóboras E um atravessa bem o rosto dela aqui Então ficou uma coisa muito da hora E esse aqui fica meio que atrás Esse aqui Então eu achei que combinou bastante no Avatar Aí eu falei Ah, vou colocar Vou colocar Bom, mas sem Robux Então vamos lá Vamos comprar aqui Ai, meus amigos Ai, meus itens Meus Robux Estão tudo indo embora Galera Estão tudo indo embora Bom, vamos lá para o próximo item Então Este item aqui É o item Que eu achei muito da hora Ficou muito engraçado Porque eu vou mostrar para vocês O porquê, mano Esse item aqui Eu não ia colocar Mas aí eu vi um detalhezinho Ficou muito engraçado Esse item aqui Ih, eu não vesti Eu não vesti Essa daqui Ué, por que que não entrou aqui Ah, tá A gente já sabe por que que não entrou Porque a gente vai ter que ir lá nos acessórios E colocar um acessório a mais Tá, porque tem aquele negócio lá De colocar ou não colocar acessórios Então a gente vai ter que colocar Esse acessório lá Pelo avançado Tá Então Vamos colocar Ó, tem dois itens aqui Que eu não vi, hein Que é do mesmo criador Vamos ver, vamos ver Esse aqui, ó Pampo Olha só esse item Esse item aqui eu não tinha visto E esse daqui Ah não, não Também não gostei Vamos só comprar esse daqui E a gente vai fazer o seguinte Para equipar ele A gente vai ter que copiar Aqui em cima Na URA Ah, deixa eu mostrar o porquê, né Do detalhe desse item aqui Que eu falei que ia gostar Olha isso, mano Aqui em cima Fica um pirulito Parece que tá grudado No pelo do sagu, mano Olha isso aqui, né Aí eu falei Não, eu tenho que comprar Eu tenho que comprar Porque, mano O sagu tá tipo Um pirulito grudado nele Eu falei, mano Eu vou comprar Eu vou comprar Porque ficou muito bonitinho Esse pirulito aqui, mano Então eu resolvi comprar E agora a gente vai ativar ele Lá nos avatares Do nosso personagem, beleza Só vir aqui A gente já sabe Acessórios Vamos em shoulders Clica em avançado E aí você coloca O ID do item Que você quer equipar Na verdade Não é esse, né A gente tem que equipar O das abóboras Que é o das abóboras Que desequipou Vamos equipar esse daqui Pronto Dá um save Os dois itens Já vão estar equipados No nosso avatar Tá bom? Então vamos pro próximo item Aqui que a gente vai comprar Que é o nosso Dottle Tail Black Esse item aqui É esse rabinho aqui, ó Galera Ele não aparece muito no avatar Mas ele dá um tonzinho ali De Halloween também Dessa coisinha aí Do... Das fantasias E olha só como que ele combina, mano Ó, ficou muito bonitinho Tá vendo? Ué, não equipou Ele não equipou Ele devia ter equipado E ele não equipou Os dois acessórios Vamos brigar com o Roblox Ele deveria ter equipado O outro item lá Que é esse... Cadê? 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 O Candy Esse Candy aqui Ele também tem que estar equipado No nosso avatar Vamos lá Avançar aqui Vamos colocar ele também aqui, ó Que aí vai ficar Os dois itens agora Estão equipados No nosso avatar Se a gente dar um F5 aqui, ó A gente já vai ver que o nosso avatar Tá se montando por completo E tá... Beleza? Que agora eu equipei um Ele tirou o outro Então a gente já tem que ir lá E vai ter que colocar a Poison também Beleza? No nosso avatar aqui Vamos aqui Avançar Vamos colocar a Poison Opa A Poison E a gente também tem que colocar Aquele Black Não sei o que Cadê? Aqui, ó O Creeper Limbs Também Porque aí a gente vai colocar Todos os avatars Ah, bom Agora tá todos os itens Tá... Tem que tá todos os itens aí Não pode sair nenhum Vamos ver se tá funcionando Vamos ver se tá funcionando Doddle Tleil Blacks E agora... Bom, agora sim Agora já tá GG Agora já tá bacana Já tá bonito Todos os equipes Já estão... Todos os itens já estão equipados, galera Olha só como deu um ar Tipo, mano Halloween pro nosso avatar, mano Ficou muito da hora Então, vamos pro próximo item aqui Que esse item aqui Eu acho que ele deu um ar de Halloween Mais aí pro nosso avatar Porque ele é um mini Witch Hat, beleza? Que é um chapéuzinho de bruxo Que fica na nossa cabecinha ali Então ele já dá mais esse ar Também de... É... Halloween Pro nosso avatar, tá? Essa pegada meio de bruxo Essa coisa aí meio Halloweenística, né? Então eu já vou equipar ele aqui também Olha só como tá ficando então o nosso avatar Estamos aqui com um monte de coisa nas costas Beleza? As abóbora voando ali Os tentáculos saindo O rabinho ali Agora temos um chapéu de bruxo aqui E o sagu aqui do lado Bom, o próximo item que a gente vai colocar É a Headless Horse, mano Galera, olha só o preço desse item Olha só o preço desse item São 31 mil Robux, mano 31 mil Robux Faz as contas aí pra vocês verem Quanto que dá mais ou menos em roubar Acho que, se eu não me engano Se eu não me engano Dá mais 2 mil reais Vocês pediram pra eu comprar Vocês pediram pra eu comprar Comprar, compra, compra Todo mundo foi lá no último vídeo aqui do canal E comentou pra eu comprar Então hoje nós vamos comprar A Headless Horseman Beleza? Então eu já vou dar baia aqui nela Vamos lá Vamos comprar Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Em 3 2 1 E comprei Meus amigos Comprei 31 mil Robux, mano 31 mil Robux, mano E sabe por que eu comprei esse item aqui? Porque ele vai dar um charme no nosso avatar Tá? Ele vai dar um charme no nosso avatar Vocês vão entender o porquê A única coisa que eu quero desse item É a Headless É a Headless Head, beleza? É o único item que eu vou usar no avatar Vai ser a Headless Head, beleza? Então eu vou equipar ela aqui Mano, eu não acredito Eu juro que eu não acredito Que ainda tô fazendo isso Sério, sério galera Sério, sério Eu ainda tô desacreditado Que eu tô com... Nossa, meus amigos Meus amigos Meus amigos Vamos equipar ela aqui, ó A Headless Head Pra gente ficar sem a cabeça, beleza? A gente vai ficar só sem a cabeça aqui Então vamos ver como que tá ficando O nosso avatarzinho aqui no Roblox, beleza? A gente vai terminar aqui de montar ele E aí a gente vai ver como que ele tá ficando Vamos dar um redraw aqui Pra ver como que ele tá ficando Se ele vai ficar bonito ou não Se a cabeça aí vai... É... Ornar com todos os restos do avatar Vamos pro próximo item aqui O próximo item Eu, na real, tô pensando Se eu coloco ele no meu avatar ou não Porque ele quase não aparece É essa batata aqui em cima, ó Parece uma sobrancelha Ela fica bem aqui em cima, assim, ó No olho E aí é tipo uma sobrancelha de batata frita Então eu vou comprar Eu não sei se eu vou conseguir colocar Todos os itens que eu tinha planejado, né? Mas no final eu vou mostrar Como eu queria que fosse o avatar Não sei se eu vou conseguir colocar todos os itens Que, ó Como eu disse Olha o tanto de item que já tá no nosso avatar, galera Eu não sei se vai caber todos, tá? Eu espero que sim Ó, já tirou o chapéu, tá vendo? A gente coloca um, sai outro Coloca um, sai outro Então a gente vai ter que ver aí Como que a gente vai ter que trabalhar com os itens Pra poder colocar todos os itens no avatar O próximo item É, bom, esse daqui Não, pelo amor de Deus, né? Não dá pra comprar outro Headless Horseman Não, pelo amor de Deus A gente já comprou A gente já comprou Dá pra comprar dois Não, tá maluco, tá maluco Não Não é o Headless Horseman E o próximo item É o Poggers Bandana, beleza? Que é esse itemzinho aqui Que é essa bandana da boquinha Vai dando Olha só como que ela fica No nosso personagem Que legal o ar que dá No nosso personagem Mano, fica muito da hora, mano Sério Esse avatar, galera Juro pra vocês Tá muito bonitinho Tá muito bonitinho de verdade Bom, vou comprar aqui Vou ver se eu vou conseguir colocar Todos os itens no meu avatar, né? Porque como vocês sabem Tem um limite de itens Que dá pra você colocar no seu avatar Mas é claro que eu ia mostrar pra vocês Como que o avatar ficou, tá? Então eu já deixei aberto aqui No RHS Olha só como que era Pra ficar o nosso avatar Não sei se eu vou conseguir colocar Todos os itens Mas se eu não conseguir Aí eu tiro, sei lá A rosa ali de trás das costas Ou o rabinho aqui Eu tiro algum item aí Do nosso avatar Pra gente conseguir pelo menos Ornar ele assim de frente Mano, olha isso Olha esse avatar Galera, merece ou não merece O seu like esse vídeo? Na moral, não Batem o recorde aí de like Nesse vídeo Porque, mano 31 mil robux E um item, velho Eu não acredito que eu comprei Mas o avatar ficou muito da hora Ficou sem cabeça Aqui, ó Que é o Headless Horseman Que a gente comprou Beleza? Então, mano Eu acho que esse avatar aqui É nota 10 Beleza? Olha isso Tá muito bonito Tá muito bonito Eu vou dar até um play aqui Pra jogar Pra vocês verem como que ele ficou Nu! Tá tendo festa na minha casa Tá tendo festa na minha casa Tem mó galera Deixa eu dar uma saída aqui Pra gente ver Olha só Como que ficou Esse avatar, galera Olha só isso Uou! Olha a galera Olha a galera aqui Olha a galera aqui Vou falar assim, ó Manda Manda Salve pro vídeo Mano, olha só Como que ficou da hora, mano Ficou muito, muito, muito Da hora esse avatar Eu espero que vocês tenham gostado aí Beleza? Desse avatarzinho aqui De Halloween Gastamos mais de 30 mil robux Eu não fiz as contas Deve ter dado uns 32, 35 mil robux Por aí, mais ou menos Eu espero que vocês tenham gostado Desse avatar Beleza? E se vocês gostaram E se merece seu like Deixe seu like aí nesse vídeo Aqui do lado tá aparecendo mais dois vídeos robux Vai lá, essas inscrições são legais É isso Muito obrigado Um beijo E tchau Falou! Olha a galera aí, ó Falou!